Pelo menos se for a descida, se for a descida já era Se ele subir, não enxerga em casa Parece que ele tá vindo o carro Mentira, mano Mentira, mano Mas é sério, finalzinho da subida aí, mano Vai te filmar essa porra aí, Leandro Não tá filmando não, vou tirar foto da montanha Aqui, aqui, aqui Aqui vira a esquerda aí Tá um cavalo de pau aí Já canta pneu e sai subiante Não sai dele, mano Não sai dele, ó Filma essa porra, cara Olha esse, olha esse do Senna, velho Olha esse do Senna, velho Vai, caralho, vai, vai, vai Vai, caralho Vai, caralho Tá chegando, porra Tá chegando Vixe, caralho, porra Vai, vai, vamos Vai, vai, vai 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 Eita, pô, coitó Chega Chega Tem mais uma, tem mais uma ainda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chegamos Olha os caras rindo, ó Olha os caras rindo, ó Chegaram os urussais Nossa, velho Que alegria que a gente chegou mesmo, mano Não, vamos esperar estacionar, mano Vai, vai, vai Carro vai explodir o carro, velho Carro vai explodir, mano Carro vai estacionar ainda, velho Espera aí, mano, espera aí, velho Parou, desliga o carro Opa Põe no pé Põe no pé pra parar É É É É É Ai, caralho Vai, não É